São 103 anos de presença da Guarda Republicana no nosso Distrito, 103 anos de Batalha nº 3, de Brigada nº 3, 6 anos de Comando Territorial de Évora, onde nós devemos homenagear aqueles que nos antecederam, aqueles que fizeram desta unidade um exemplo de bem-servir e que é reconhecido diariamente pelas populações que aqui estão. E, nesse sentir, sinto que é também o momento de nós nos homenagearmos a nós próprios, porque nós somos aqueles que foram ontem os que nos antecederam e vamos ser, no futuro, aqueles que vamos deixar herança para aqueles que virem seguir de nós. Peço-vos que leiam essa mensagem, porque é o que eu penso e o que eu sinto. Mas, aqui nesta parada hoje, perante vocês, e através da transmissão que estamos a fazer para grande parte dos nossos aquartelamentos em todo o Distrito, eu gostava de vos deixar mais um pensamento. Faz agora um ano e as nossas conversas eram sobre a Troika, sobre as dificuldades, sobre o novo Estatuto que ia sair, sobre a nova Lei Orgânica que ia sair, sobre a reestruturação da Guarda Republicana. E passou um ano. Neste último ano, tivemos o privilégio de receber, em visita aqui à Guarda Republicana de Évora, Sra. Exª ao Primeiro-Ministro, Sra. Exª ao Ministro da Administração Interna, os dois Secretários de Estado da Administração Interna, o nosso Comandante-Geral, o nosso 2º Comandante-Geral, o nosso Comandante Operacional, o Inspecador da Guarda. Estou convencido que tudo o que foram pessoas com responsabilidades políticas da governação do nosso país e tudo o que foram pessoas com responsabilidades institucionais em relação ao Comando da Guarda, nos visitaram. E todos eles saíram daqui a dizer muito bem do nosso trabalho, muito bem do vosso trabalho, muito bem do vosso desempenho. Só que eles vieram e foram e nós cá continuámos. Mais um ano. E eu neste dia de festa, para alguns de nós que às vezes não se lembrem disso, independentemente das leis, independentemente dos estatutos, independentemente de tudo o que sejam os desígnios da governação de Portugal ou da governação da Guarda Nacional Republicana, nós temos que contar uns com os outros. Porque nós é que estamos cá, nós é que continuamos cá. Há de passar outro ano e nós é que temos que nos entender uns com os outros, nós é que temos que desabafar uns com os outros, naqueles sentimentos que tantas vezes trazemos de casa para dentro do quartel e que é o camarada do lado que nos ouve, perdoem-me a expressão, que nos atura. Somos nós que construímos a Guarda, somos nós que construímos a nossa vida, somos nós que construímos o nosso futuro e daqui a um ano cá iremos estar, nós ou os que nos sucederem, para mais uma vez assinalar e mais uma vez testemunhar que porventura, se Évora é neste momento um dos distritos mais tranquilos de Portugal, se a região do Alentejo é garantidamente uma das regiões mais seguras de toda a Europa e do mundo, pode haver muita gente a merecer os elogios. mas de certeza absoluta que iremos lá estar também nós, irá lá estar cada um de nós, a merecer os elogios por termos uma região que é símbolo de progresso, que é símbolo de futuro, graças também aos homens e mulheres que servem na Guarda da Sra. Republicana.